Oi, meninas! Então... Como vocês podem ver, essa sombra é azul serenche. Não sei se tá dando pra ver, mas esse produto não vende no Brasil. Tá fazendo uma brogueirinha, palhaça? Ah, mãe, não acredito, tu estragou meu vídeo. Não, o que estragou teu vídeo foi tua cara. Mãe, eu vou te ignorar, tá, querida? Quero de quê, querida? Eu estou fazendo vídeos para a internet, para o meu canal de maquiagem. Eu vou ensinar o pessoal a se maquiar, querida. Nossa, e o motivo de hoje é o quê? É o dia do Halloween? Não, quero de quê? Porque tu tá a cara da morte. Hallelujah! Oi, sal, tô indo trabalhar. Ué, gente! Desse jeito, que trabalho é esse? Ô, Britney, Deus te deu uma vida que é pra você tomar conta dela, tá? Querida, eu estou indo fazer um filme de escolher um papel de garçom. É filme pornô, putinha? Crego, deu-me livre, marquei e me dera. Ah, é? Você tá ouvindo? Eu escutei a parada que você disse e pensei, se tivesse câmera no quarto do Michael, ele já teria feito três longas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É verdade mesmo. Ela vai fazer estendada. Tchau, vai com Deus. Muito engraçada, mãe. Oi, Pablo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, oi. Tem comida, não? Não tem comida, não? Tem, tem comida aí. Ué, cadê, então? Será que dá para você? Tá aqui, ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão, não, mamãe. É, fogão, pabro, pabro, fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar com vocês. Tá cheio de anedotas. Vamos sentar lá. Para. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Grá, mulher irreverente. Sá, divirta-se com a vida. Esses gregos estão errando feio então, hein? Errando rude, né? Você é deduprinha agora? Cara, eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquilhas no ramo de IPG. Calma, calma. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco para tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida. Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro, eu briguei com ele. Alvará, mãe. É um documento que o governo emite para te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento para te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento para poder te roubar. E tá te roubando. Mas aí, se cada senhora precisasse muito de um alvará... Ah, eu quero um alvará! Com o que eu vou conseguir? Eu posso conseguir um para a senhora. Na internet, falso, mas eu consigo. Tu não vale nada, né? Graças a Deus. Faz. Faça um alvará! Faça um alvará! Faça um alvará!